Chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Meu amigo, minha amiga, vamos dar uma olhadinha nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura de Alto Garças para esta quarta-feira, lembrando você que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui citamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã, às 6 horas, realizou visitas em fazendas da nossa região. Às 8 horas, realizou caminhada no bairro Mangueira. No período da tarde, das 15 às 17 horas, realizará caminhada no bairro Boa Esperança. E à noite, às 19 horas, realizará uma reunião no bairro Boa Esperança, na rua Minas Gerais, em frente a Cris Modas. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, pela manhã, realizou gravações e visitas. À tarde, realizará visitas. Também realizará reunião com coordenadores de campanha. E também realizará visitas pontuais. À noite, às 19h30, realizará reunião no bairro Vila Morena. Aí está para você a agenda dos candidatos à Prefeitura de Alto Garças, nessas eleições municipais 2024.